E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou José Luiz da Silva Corrêa e hoje eu vou apresentar mais um vídeo. Nesse vídeo vou estar ensinando como declarar a renda do microempreendedor anual da forma mais simples e fácil. Confira! Mas, antes de tudo, quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal, muito obrigado! Mas se você ainda não está inscrito, não perca tempo, desça até embaixo do vídeo e aperte o botão vermelho inscrever-se. E em seguida ative o sininho também embaixo do vídeo, do lado do botão inscrito para não perder as notificações em tempo real, ok? Veja como fazer tudo isso, mas só depois da vinheta! Bom galera, todos sabem que você que é microempreendedor, que tem o seu CNPJ e paga o seu INSS como garantia, todo ano, nesse mês de abril, você é obrigado, a partir do dia 1º até o dia 30 de abril, prestar conta da sua renda anual. Eu tenho certeza que muita gente fica em dúvidas de como fazer isso. Tem muitos que recorrem ao escritório de contabilidade e às vezes é explorado pagando preço absurdo. Sendo que isso é muito simples e qualquer pessoa pode fazer. E foi pensando nisso que eu fiz esse tutorial e vou passar a dica passo a passo de como fazer. Vem comigo! Abra o seu navegador. Aqui na nova guia, escreva Portal do Empreendedor MEI. Aqui tem várias funções, mas você vai clicar nessa aqui. Dasne CIMEI, Declaração Anual do Simples Nacional. Em seguida vai aparecer essa janela. No campo CNPJ, digite o seu CNPJ. Logo abaixo, no campo Digite Caracteres, digite as letras que estão aparecendo ao lado. Se errar, volta na setinha em forma de cobrinha e digite até acertar. Acertando, clica em Continuar. Na próxima janela, no primeiro campo em cima, verifique se realmente o seu CNPJ, o seu nome e o seu CPF estão aparecendo. No campo original, nós que estamos no ano 2019, vamos prestar conta do mês de janeiro de 2018 até dezembro do ano de 2018, certo? Então você vai assinalar o faturamento que você teve aqui na bolinha 2018. Lembrando que o faturamento de isenção permitido em 2018 foi de R$ 60 mil. E agora para a frente, que houve uma mudança que passou, parece, para R$ 81 mil a isenção permitida, sem você pagar imposto, ok? Aqui no campo Data de Evento, não precisa colocar nada. Aqui na situação especial, também não. Em seguida, Continuar. Aqui nesse primeiro campo, você vai informar o valor da receita bruta total. Mas atenção, só você que é microempreendedor na área de comércio, indústrias, transporte intermunicipais e interestaduais e fornecimento de refeições. Outros não. No segundo campo, somente os serviços prestados de qualquer natureza, ok? Então, como eu sou prestador de serviço de qualquer natureza, vou digitar o meu faturamento anual aqui no segundo campo, certo? E no primeiro campo, vou digitar 0,00. No terceiro campo, digite a receita bruta total. Geralmente, quando você digita no segundo campo, o terceiro já vem preenchido automaticamente. Se não preencher, preencha-o. Logo abaixo, se tem empregado, digite sim. Se não tem, digite não. Como eu não tenho, vou digitar não. Em seguida, continuar. Na próxima janela, aparecem os valores apurados que você pagou para o INSS. Em seguida, clica em transmitir, que já vai aparecer que a sua declaração foi transmitida com sucesso. Revise e confirme. Estando tudo confirmado, clica no ícone da impressora para fazer o download do recibo da sua declaração. Observe que o download já está sendo concluído. Em seguida, você está com o seu recibo de entrega da declaração original para comprovar que você efetuou a declaração anual da inserção da sua renda do microempreendedor. No recibo, informa tudo que foi preenchido anteriormente. Agora é só você imprimir e guardar o seu recibo para comprovação em caso de algum problema com seu CNPJ, ok? Então galera, ficou mais essa super dica no canal de como declarar a renda do microempreendedor anual da forma mais simples e fácil. E aí, gostou das dicas? Se gostou mesmo de verdade, me dá um like, adicione esse vídeo aos seus favoritos e não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos. E é claro, se ainda não está inscrito, não deixe de inscrever-se para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e como vocês já sabem, nós encontramos nos próximos vídeos. E para continuar a curtir os vídeos do canal, aciona um dos vídeos ao lado para desfrutar do melhor canal de vídeos aula do YouTube. Valeu e até lá!